Diogo, me permita, eu gostaria de a gente abordar essa questão agora, porque assim, eu estive lá na semana passada em São Paulo, participei, fiz a apresentação do livro do Sérgio Moro, tive a oportunidade de conversar com várias pessoas do entorno, de entender ali algumas coisas que a gente ficava na dúvida, etc. E eu cheguei à seguinte conclusão, posso ser injusto, mas assim, a gente aqui tem a liberdade para dizer aquilo que a gente entende, aquilo que a gente tem de apuração e aquilo que a gente tem de que é certo. Eu acho que o Moro, se ele não provocar uma revolução interna na sua própria campanha, nas próximas três semanas, no próximo mês, se ele não conseguir resolver isso em janeiro, esta campanha não chegará a termo. O que eu quero dizer com isso? Não é possível você achar, pensar que vai entrar numa campanha em 2021 com duas máquinas de guerrilha digital, que é como se faz campanha hoje. Você tem o Lula de um lado, o Bolsonaro de outro, com uma expertise, com uma rede, com militância, com um poder enorme de comunicação, uma capilaridade fulminante, e você pensar que vai entrar em cima do salto alto, dando uma tweetada de vez em quando, gravando um videozinho de vez em quando, e ainda recorrendo a marqueteiro. Na semana passada, me surpreendeu o Moro indo ao encontro do Nizam, que é um grande publicitário, ninguém tira isso dele, mas obviamente levou um não do Nizam, mas o Moro não entendeu que a era dos marqueteiros acabou, basta ver o João Santana fazendo a campanha do Ciro Gomes, sem conseguir tirar o Ciro Gomes dos 6%. O João Santana não conseguiu fazer o Ciro Gomes sair do lugar. Então, assim, não vai ser com o marqueteiro o maior... E olha que o João Santana, tirando toda a questão dos caixadores, dos pagamentos de propina por fora, tudo o que aconteceu na Lavalha... Ele, como profissional, é um dos maiores marqueteiros que já tivemos. Então, assim, e esse cara hoje não consegue mexer isso aqui. Ele mexeu, né? Ele mexeu... Ele mexeu pra baixo. Ele entrou quando o Ciro tinha 9 e agora tem 6. Então, é... Pior, né? Pior. Então, você imaginar que uma campanha que não tem comunicação, a campanha do Moro não tem comunicação. Os jornalistas, nós não somos informados das agendas, nós temos que ficar atrás de saber, pedindo informação daqui e dali pra poder saber com quem ele vai se encontrar, que tipo de reunião que ele vai ter, qual é a agenda, que visita que vai fazer. Imagina, nós estamos falando de um pré-candidato presidencial. O sujeito teve, na semana passada, em Paraisópolis, que é uma agenda política pra ele fazer durante a campanha, e está fazendo na pré-campanha. Não tinha... Não tinha... A imprensa nem foi avisada. Quer dizer, está fazendo campanha errada, fora de hora. Isso é um problema de coordenação política. E está fazendo sem divulgação. Isso é um problema de comunicação. Então, assim, você pensar que nós estamos em dezembro, acabou dezembro, já estamos nas festas de fim de ano, e você não tem um mínimo de organização nessa campanha, eu poderia te dizer agora, você vai ficar chateado comigo, mas eu estou chegando à conclusão que essa campanha não é séria, Diogo. Bom, ele vai ter que se profissionalizar, não tenho a menor dúvida disso. Acho que contar com o apoio espontâneo da população é importantíssimo. Acho que isso conta nas redes sociais, vai contar ainda mais nas urnas, porque você tem que ganhar voto por voto. Mas, sem profissionalizar esse negócio, a campanha é impossível. E sem oferecer ao país um projeto claro de governo, aí também não é sério. Então, ele vai ter que correr nas duas direções, montar um projeto, um programa para o país e montar uma estrutura de campanha eficiente. Quando você publicou na sexta-feira que a União Brasil e o Moro já estão mais ou menos engatilhados, é evidente que eles vão esperar até fevereiro, março, sei lá eu, até quando, para ver o que acontece com a própria candidatura do Moro. Mas ele tem chance de embarcar a gente com mais experiência do que ele nessa área e que pode tornar a campanha uma coisa mais organizada. É fundamental ter uma campanha organizada. Não é o suficiente. Você vê o Dória. O Dória tem a máquina. Ele também tem uma campanha organizada. O Dória é o contrário. Ele enche a paciência mandando 300 mensagens por dia dizendo onde ele está, o que ele está fazendo, vídeo, frase, declaração. Ele vai no extremo oposto. E ele também não sai dos 2%. Pior do que o Ciro, dos dois. Então, a campanha profissional também não é o suficiente. Mas você tem que ter uma junção. Eu acho que o Carluxo vai levar, já levou e vai levar o Bolsonaro a despencar mais ainda. Também não é o caminho. Tem de haver uma estrutura suficientemente profissional que saiba trabalhar um conteúdo de qualidade e que consiga espalhar esse conteúdo de maneira científica. Não é o que acontece. O Brasil tem uma certa experiência nessa área. Eu sou filho de publicidade. Eu sei que publicidade funciona e sei que o Brasil tem gente capaz nessa área. Que consegue levar a mensagem de um determinado produto, no caso de uma pessoa, para o público. Isso existe. Isso funciona. Mas você precisa ter uma... Tem que ter uma estratégia. Tem que ter. Tem que ter organização. Tem detalhes de uma campanha que você não pode desprezar. Então, assim, vai desde você montar uma estratégia para lidar com fake news, para rebater a fake news. Passa justamente pela divulgação sistemática incessante das suas ideias, dos seus projetos para o país, como você mencionou. Passa por questões de detalhes. Eu estive lá com ele lá no Renaissance, lá no Teatro Renaissance. Um público a ar. Você está falando com um público a ar. Eu fui todo paramentado, fui com o costume completo. já aqui com o colete, com a camisa de abotoadura. Eu fui para um evento que eu entendo que seja um evento como profissional que sou. Fui apresentar um evento, fui paramentado, fui pronto para aquele evento, para aquele público. Então, assim, o Moro chegou de blazer surrado, porque passou o dia inteiro na rua, em agenda. Esteve em Paraisópolis. Chegou com o tênis, com o sapato surrado, calça suja, camisa amarrotada e foi com essa roupa para fazer a apresentação. Não existe isso. Nem o Bolsonaro, na campanha dele, fazia esse tipo de coisa. Ele ia, trocava. Tem que ter um assistente, um assistente com uma, duas mudas de roupa. O cara vai para Paraisópolis, bota calçadinhas, a camisa branca, o tênis. Vai para um jantar à noite com o empresário, bota o terno limpo. Isso é o mínimo que se espera de uma campanha. Aqui é uma crítica que eu estou fazendo ao Podemos, à estrutura que é entregue a ele. A gente tem batido nisso desde o início. A gente sabia que estava faltando. Então, assim, isso está muito claro, nunca esteve tão evidente. Se não somos nós a rebater as fake news, a campanha não o faz e não o fez. Saiu essa fake news ontem e a campanha está calada. Saiu fake news do negócio da Veja lá, dizendo que ele está multimilionário e a campanha calada. Então, no fim das contas, a gente se pergunta, peraí, o que está acontecendo? Ele está sozinho, não tem dúvida. O Deltan Dallagnol lançou a filiação dele, fez a filiação dele lá, parecia, estava pior que o nosso estúdio aqui. Tinha um backdrop com um pano, entendeu? Umas mesinhas de escola e o cara com um púlpito ali com o microfone e o partido fazendo uma transmissão num tripé que toda hora a câmera mexia, a conexão falhava. Então, me desculpe. Essa gente está achando que vai chegar aonde com isso? Nós temos a Luísa Trajano quase entrando nesse sistema aí e já com tudo pronto. Eu escrevi de manhã, você conhece, você sabe quem é a pessoa. Ela esteve na sexta-feira com as ministras, fez um discurso, não vou ser vice de ninguém. O que ela vai ser? Ela vai ser candidata. Ela só precisa de um partido com estrutura ferramental que tope o projeto dela porque ela já tem um grupo com 100 mil mulheres. Ela tem uma imagem... Tem dinheiro. Tem dinheiro, bilionária, tem uma imagem que ela consegue falar com a Faria Lima, consegue falar com Brasília, consegue falar com o Nordestino, classe C e D, que compra na Magalu. Então, é o seguinte, amigo, essa é a realidade. Não querer encarar essa realidade? Então, assim, o Moro hoje devia estar já treinadíssimo para falar no celular e não está. Ele vai lá, grava um celular, ainda está meio toto, não consegue falar, não consegue expressar. Esses eventos do livro, eles fizeram cinco eventos. Eu estou puto porque eles fizeram cinco eventos e não gravaram os eventos. E eu posso dizer pela experiência que eu tive, o Moro no palco se expressa muito bem porque ele é acostumado a dar aula, é o professor. Então, ele se expressa muito bem. A gente conversou duas horas com a plateia, Diogo, e foi uma conversa leve, profunda e leve ao mesmo tempo que tinha hora que ele fazia piada, eu fazia. Então, assim, era para você ter um acervo disso, uma campanha profissional, e aí estamos falando como profissionais de comunicação que somos, uma campanha profissional tinha que gravar isso tudo para ter um acervo. Eles não gravaram, né? E não tem uma gravação, não tem nada. Então, me desculpe, desse jeito aí não chega a fevereiro. Estamos ferrados, então. Vai ter que votar na Magazine Luiza. Amigão. Bom, espero que ele ouça o teu recado aqui e entenda que... Não é só o coitado do Moro, que está sozinho. O Moro... O problema é o entorno do Moro, não é o Moro. O Moro é o candidato, ele é o produto. Você falou, você tem o produto, você tem que saber vender o produto. É disso que se trata uma campanha, você tem que criar o engajamento emocional. É evidente. O Moro tem tudo para ganhar, ele só pode perder essa eleição e, se fizer tudo errado, vai perder, evidente. mas ele tem tudo para ganhar. Ele tem tudo na mão para ganhar, inclusive opositores que são absolutamente invotáveis. Então, ele está com tudo, está com tudo do lado dele, a não ser que entre a dona juíza. Vai criar um barulho aí, sem entrar mesmo. Vai mexer com o sistema. Vai. 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 E aí